Despedida de Medos Doçura de inverno, intensa brancura, vozes sinuosas gritando loucura Anjos negros quebrando silêncios, cantam rumos por traçar, mistérios por desvendar Anjos negros quebrando silêncios, cantam rumos por traçar, mistérios por desvendar Em sonhos voaria e voo, cantaria perdida, correria e a mim voltaria Despedida de Medos, cantaria assim, coros de saudade perdidas por ti Em manhãs de sol eterno, cantaria livre assim, cantaria livre para mim Ai manhãs de sol eterno, cantaria livre assim, cantaria livre para mim Despedida de Medos Despedida de Medos Despedida de Medos Despedida de Medos